Música Quanto tempo cabe em um dia? 24 horas, 1440 minutos? Parece exato, né? Para quem vive em Brumadinho, no Vale do Paraupeba, região metropolitana de Belo Horizonte, a resposta não é óbvia. Agora, mais de 14 mil horas após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, 601 dias depois de uma das maiores tragédias ambientais e em perdas humanas na história do nosso país, mas familiares e amigos das vítimas ainda desaparecidas permanecem presos naquele 25 de janeiro de 2019. Um ano e sete meses passaram, mas a gente está tão preso ao 25 de janeiro de 2019 que o tempo tem uma conotação diferente para a gente. Enquanto o mundo inteiro viu as imagens e acreditou que as pessoas tinham morrido, nós não. Os familiares demoraram muito a acreditar, a gente tinha muita esperança de encontrar eles com vida e a gente ficou, eu acho que assim, e quando começou a sair as listas dos não encontrados, dos desaparecidos, aí nós começamos a pensar assim, gente, quem está desaparecido vai aparecer. Então a gente tinha aquela certeza que eles seriam localizados e que eles estariam salvos. Como é que tem sido esse período aí, esses um ano e sete meses, desde aquele dia 25 de janeiro de 2019? Para nós foi a mesma coisa que foi ontem. Ele passou rápido e no mesmo tempo não passou, porque o que nós estamos esperando ainda não foi encontrado. E quanta dor cabe num peito? Para o seu Geraldo, mais do que ele gostaria. Sua filha, Juliana Rezende, estava na mina do Córrego do Feijão no momento da tragédia. Na sua ausência, o pai encontrou a companhia de uma saudade que parece sufocar. Eu choro. Era uma pessoa que não tinha esse negócio de choro, não tinha tristeza comigo não. Hoje eu estou um caboclo. Emociono, choro, peço. A dor nossa não é uma dor que não acaba, não. Ela é uma dor para sempre. Porque um dia nós todos vamos morrer. Mas do jeito que foi lá, é uma tristeza enorme. É uma tristeza que... Deixou também dois filhos de dois anos, Geraldo e Antônio. Eles ficaram órfãos depois da tragédia, já que Denis Silva, pai dos meninos e esposo da Juliana, também era funcionário da Vale e trabalhava naquela mina. Responsabilidade que dá motivos para a família seguir em frente, mas também que se torna um peso em meio a tanto sofrimento. Nós temos que dar conta deles e que peço todo dia, agradeço e peço Nossa Senhora para dar muita vida e saúde para nós, para nós criar eles. A gente chega em casa e vê os menininhos, papai chegou, papai chegou. Tudo que a gente puder fazer e vai fazer, é tudo dele. Porque se não fossem esses meninos, eu já tinha acabado com a minha vida. Não dá para viver. A Natália é irmã da Alessilda, funcionária da mineradora há mais de 20 anos. O orgulho que a irmã tinha em levar o nome da empresa é proporcional à tristeza da família em carregar o luto e as constantes lutas para que os responsáveis sejam punidos. Todo dia eu acordava e esperava e ia até lá, para saber se a minha irmã estava na lista ou não. E nesse meio tempo, os meus sobrinhos e a minha irmã chegaram aí no IML, chegaram aí nos hospitais, ver se tinha alguém, porque a Vale nunca nos ligou para falar que eles estavam mortos. Quantos erros cabem num instante? Difícil responder. A cidade que falava com orgulho da atividade mineradora, que empregava tantas pessoas, agora parece calada. As marcas do dia 25 de janeiro estão ainda em alguns pontos de Brumadinho, mas principalmente no coração das pessoas. O que há quase dois anos era um vale de lama, agora é um vale de lágrimas. Um ano e sete meses depois, o cenário que nós vemos aqui na cidade é bem diferente daquele que encontramos em janeiro de 2019. Aquela movimentação de carros da imprensa, do corpo de bombeiros, cessou. E deu lugar, novamente, à movimentação de caminhões e maquinários das empresas aqui da região. Estradas como essa, que haviam sido levadas pela força dos rejeitos, foram restauradas. Mas o coração de quem vive aqui em Brumadinho, de quem sofreu a dor junto de cada família, se destrói toda vez que se toca no assunto. É preciso que a gente compreenda que essa situação vai além do rompimento da barragem em si, daquele evento catastrófico, que seja uma mudança abrupta e radical nos modos de vida das pessoas que não só perdem seus entes queridos, mas perdem a casa, a vida, o modo de ser, fazer e viver nas suas localidades, perdem o chão, perdem tudo. Mas esses desastres não são o rompimento da barragem, embora o rompimento da barragem seja o momento, o clímax, aquela catástrofe que desencadeia toda uma série de perdas evidentes e que são processuais. Tem algum dia, algum momento da semana ou alguma data específica que é mais difícil, que a saudade bate mais forte? Às vezes as pessoas não entendem. Muita gente fala assim, ah, você faz isso, então esquece que é dia 25 e convida a gente para alguma coisa. Eu já fui convidada até para a festa no dia 25 antes da pandemia. E é um dia assim, talvez com o tempo a gente vai ser só um dia 25, mas agora para nós ele é o dia 25. E no meio disso tudo foi começando as datas, igual o crime aconteceu 25 de janeiro, no dia 27 de fevereiro a minha irmã faria 50 anos. E ela estava esperando tanto pelos 50 anos, então ela fez os 50 anos debaixo da lama e fez os 51 também. E aí vem o mês de fevereiro, que é aniversário do meu filho, que era muito querido por ela. E vem o aniversário dos filhos dela, e vem o dia das mães, e vem essas outras datas. Às vezes não é nem uma data específica, é uma música que a gente escuta, é uma comida que a gente não come mais. É um local, é uma flor de ipê, você vê assim na África, você sabe que ela gostava tanto, e você vê um ipê todo florido, e fala assim, este ano ela não viu o ipê florido. O que eu rezo todo dia, que eu peço a Deus, é que um dia a saudade seja maior que a dor. que eu consiga falar dela com todo amor, carinho, mas sem dueto. É de noite, é toda hora, porque a gente não esquece dela hora nenhuma. É muito difícil para nós, muito, muito. A vida, a gente acaba acendendo em um segundo. Arquidiocese de Belo Horizonte, com a região, a sua região episcopal Nossa Senhora do Rosário, que cuida de todo o vale do Paraupeba, cuja sede é em Brumadinho, desde o dia 25 de janeiro de 2019, fez um trabalho intenso de aproximação, faz um trabalho de consolação, de acolhida, do luto, e eu tenho dito que também dá luta por novos caminhos. Por nota, a assessoria de imprensa da Vale reiterou que já pagou a indenização para mais de 7 mil pessoas, e que aquelas que ainda estão negociando, conforme acordo na Justiça, recebem um pagamento emergencial de até um salário mínimo. Cerca de 100 mil moradores da cidade ou do entorno do Rio Paraupeba, também atingido pelos rejeitos, estão recebendo esse auxílio. A empresa não respondeu nossos questionamentos sobre as medidas internas e possíveis punições aos responsáveis pela tragédia-crime. Nas últimas semanas, a mineradora foi alvo de dois pedidos do Ministério Público. O MPF solicitou uma intervenção judicial na área de segurança da empresa, o que consistiria numa participação da Justiça, indicando pessoas para assumir essa função na empresa, enquanto os atuais funcionários seriam afastados. Outra ação foi a petição liderada pelo Ministério Público de Minas Gerais, junto a outros órgãos estaduais e federais, pedindo que a empresa indenize as famílias e o Estado em um valor de cerca de R$ 55 bilhões. De acordo com o MP, parte do cálculo foi feita com base no lucro líquido distribuído entre os acionistas da empresa em 2018, cerca de R$ 26 bilhões, que poderiam ter sido usados para garantir a segurança das barragens. Mas a conta mais difícil de fechar é a do prejuízo humano. Sobram dúvidas, faltam soluções, e o resultado é o sentimento de indignação e de impunidade. Hoje já vale, acabou até com a saúde nossa. Hoje é médico, é remédio, é psicólogo. Tudo que não tinha, hoje tem. Está pior, né? E quem fez, tem tudo. Está solto, não prendeu ninguém. Então hoje você tem que matar, mata muito. Matou 272 pessoas e não tem ninguém preso, não tem ninguém julgado. Quem está sofrendo é nós, que perdeu. Quem matou e quem fez tudo, está solto. Deus é tarde, mas não falta. Eu não consigo sentir ódio no meu coração. Às vezes eu fico revoltada com essas questões, né, das pessoas do crime, de saber que é um crime, que não foi um acidente de trabalho. Isso causa uma dor de pensar que humanamente, um ser humano, eu penso muito como que essa pessoa dorme. Porque a gente ser responsável por tanto sofrimento não deve ser uma coisa fácil, não. Numa realidade de minério-dependência, geralmente o que acontece é que vem a vontade da multinacional. As comunidades são muito desrespeitadas nesse sentido. Quer dizer, essa coisa da vontade popular ou da decisão coletiva das comunidades, isso não existe em território minerário. Isso é pelo menos o que eu vejo. Reverter isso é um trabalho muito lento e muito árduo. Só que a busca por respostas foi barrada pela interrupção nas buscas por vítimas. Com a chegada da pandemia em março, os trabalhos do Corpo de Bombeiros precisaram ser suspensos. A maior operação de buscas da história do país, com 421 dias de trabalhos ininterruptos, foi paralisada por cinco meses, por medidas de segurança, tomadas pelo governo do estado de Minas Gerais. Ou ela submete a população ao contato direto com trabalhadores e pessoas ali atuando, seja na recuperação do desastre, seja em outra atividade correlata, pessoas que transitam e que se movimentam, e que, portanto, são possíveis portadores, transmissores do vírus. Ou, quando as atividades são suspensas, há o adiamento cada vez maior da possibilidade da reparação. E, por outro lado, situações também muito difíceis. É uma situação muito complexa. Isso mostra para a gente que a pandemia realmente não atinge a todos da mesma forma. Há grupos que sofrem muito mais as consequências da pandemia do que outros grupos. Os grupos que já vivem numa situação de crise, que é o desastre, a pandemia tende a agravar ainda mais. Fomos obrigados a dar uma pausa nas atividades de busca devido à pandemia, com fins de prevenir contaminações dos militares, bem como dos demais que trabalham em Brumadinho. Nós tivemos aí as buscas das 11 pessoas não encontradas. Essas buscas foram interrompidas por conta da pandemia, mas a mineração não foi interrompida. Então, são desafios assim, que são grandes, mas a gente, enquanto igreja, tem feito uma caminhada de uma resistência muito grande. Seu Geraldo, e a gente ficou aí cinco meses sem as buscas acontecerem por causa desse período de pandemia. Como foi para vocês esse período? Esse corona acabou com nós. Já tinha acabado. Agora, com o corona, atrapalhou muito a nossa vida, mais do que estava. E quando encontrar o corpo dela e dos outros, o cimento é nosso, é lá. Nós temos que ir lá, tem que visitar, é lá, porque chegar de finado, onde é que nós vamos? É lá na Vale, porque é lá que está. Então, tem que visitar, é lá. Essas mortes, eles eram muito especial às pessoas que morreram. Não pode ser só para ser uma estatística, ser números. Então, quando a gente coloca assim, olha, essa é a Alessilda, minha irmã, ela deixou dois filhos, ela deixou minha mãe, ela deixou meu irmão, ela deixou tantos amigos, ela faz uma falta na minha vida, porque não só na minha. Então, as pessoas têm que ver que atrás dos números, ela não é só um número, ela está no meio dos onze. Ela é a Alessilda. e ela precisa de se encontrar. Como você acompanhou aqui na TV Aparecida, no dia 27 de agosto, esses trabalhos foram retomados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 60 militares vão atuar nas buscas, seguindo todos os protocolos já conhecidos para evitar o contágio da Covid-19. Até o fechamento desta reportagem, onze vítimas continuavam desaparecidas nos rejeitos de minério da Vale. Nesse contexto, de uma forma pouco resolutiva. Então, há uma frustração muito grande por parte das pessoas que veem as suas vidas paradas nas mãos de outras pessoas, as resolvidas na mão de outras pessoas, e lutam constantemente para defender os seus direitos. No caso de Brumadinho, caminhando já para dois anos, e de Mariana, caminhando para cinco anos. Um tempo muito longo, roubado na vida das pessoas. Esse período que ficamos paralisados serviu para nos planejarmos e efetuarmos obras de preparação, juntamente com a Vale, para a drenagem do terreno. feito isso, os militares encontrarão no campo um terreno seco e possível de ser trabalhado sem que o militar afunde seu pé na lama, como era feito anteriormente. Isso vai facilitar em muito os trabalhos de busca. Agora, exaltando, eu tenho esperança que eles vão encontrar. Se Deus quiser, que Nossa Senhora é parecida, a gente tem muita fé em Nossa Senhora é parecida, que eles vão encontrar. Então, agora, a gente está com essa expectativa, depois de 160 dias sem esperança, sem o coração bater, porque no meio disso tudo foi como se tivesse tirado a esperança do encontro. Quando eles resgatarem os ossos, o segmento da minha irmã ou dessas outras onze joias, eles vão estar salvando O balanço total da operação mostra que até agora 96% dos corpos desaparecidos já foram encontrados e 95% dos 290 hectares de área atingida pelos rejeitos já foi escavado em até 3 metros de profundidade. Resultado que seria bom bastante se estivéssemos falando apenas de números, de estatísticas, mas esse não é o caso. Todas essas pessoas que ainda não foram encontradas eram importantes para alguém, eram um amor na vida de alguém. Por isso, a comunidade e as famílias não vão descansar até que cada centímetro dessa área seja vistoriado. E nós cobra deles, porque é onde a gente tem que ir, é onde a gente tem que cobrar, é lá, porque eles estão lá e não estão sumidos. eles estão lá, então eles têm que procurar entregar a nós esses corpos. O que nós estamos pedindo é isso. Nosso retorno se deu por isso. Acreditamos que conseguiremos chegar ao fim com 100% das vítimas recuperadas. Então, temos fé que traremos essa tranquilidade, esse consolo, esse acalento para os familiares. Eu queria trazer até uma frase de um depoimento de uma senhora de outro contexto, de outro país, que procura há 20 anos pelos seus filhos, quatro filhos que ela perdeu numa questão criminosa. Ela diz assim, alguém diz, mas procurando o quê? Os corpos já não existem. Ela diz assim, eu não procuro cadáveres, eu procuro história, vida. Uma pessoa que tinha nome, que tinha história, que era meu filho. Com essa pandemia, eu acho que as pessoas que estão vivenciando isso, não quem está vendo televisão, mas quem está vivenciando com uma morte de uma pessoa próxima da família. Essas pessoas, elas vão ter um pouco mais de empatia para conosco, porque os nossos saíram para trabalhar e não voltaram. Os que voltaram foram enterros de caixão fechado, sem saber o que estava ali dentro, com aquela dor, sem poder despedir. E hoje o Covid faz isso com milhares de brasileiros. Sabe, quanto aconteceu lá em Mariana, eu fiquei triste na frente da televisão cinco minutos, segui minha vida. Então, assim, eu não estou julgando as pessoas porque eu já fiz isso. Eu já estive nesse lugar. E a gente, tem hora que a gente tem que estar vivendo aquilo para a gente poder entender o que é essa dor. Então, a gente espera que o corpo de bombeiro retornando, que todos os bombeiros que passem por aqui, que eles entendam que não é fácil para nós e que é muito importante a gente poder fechar esse ciclo e nós precisamos de descansar. E a gente vê toda essa luta de vocês, Natália, para conseguir essas respostas, cobrando justiça. O que sustenta num cenário tão complicado, de tanta dor? A fé ajuda bastante nesse momento? Tem gente que fala assim, nossa, você vai, você fala, você é forte. Eu não sou forte, mas Deus nos fortalece. Tchau. Um gesto tão simples quanto esse de lavar as mãos com água e sabão é o nosso principal aliado nesse momento de combate à Covid-19 e também uma das formas mais eficaz de garantir a nossa segurança e inativar o vírus. Por isso, a ausência desse bem tão precioso, a água, em milhares de lares brasileiros tem colocado muitas famílias em risco também pela contaminação da doença. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas, seis em cada dez pessoas no planeta não possuem acesso a fontes seguras de saneamento básico. No Brasil, há uma estimativa de que pelo menos 15% da população não receba água em casa ou a receba em condições inadequadas. quando a gente leva em conta as recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre a relevância, a importância de lavar bem as mãos, a falta de água acaba impactando bastante significativamente na adoção dessa importante recomendação para a prevenção da saúde. A gente sabe que há outros meios para proteger a saúde, como o uso do álcool gel, mas para as populações menos favorecidas, você tirar do seu rendimento dinheiro para comprar álcool gel não é tão simples. As pessoas utilizam a água para se banhar, para lavar as mãos, para lavar os alimentos, para higienizar as coisas que chegam de fora de casa. Então, você imagina que o impacto de não ter água nesse período tão crítico de pandemia é um impacto muito grande e isso aumentaria o risco de contaminação. Fora isso, o acesso das famílias ao emprego reduziu nas comunidades rurais. Olha, a pergunta é muito boa. Ou seja, um recipiente de água único que não seja corrente, que seja lavado, utilizado várias vezes por diversas pessoas durante um dia, isso é eficiente? Olha, eu vou te dizer, pedir desculpa, mas eu não sei dizer se é eficiente. Agora, que é melhor do que nada, mas ainda assim não é uma condição sustentável ou ideal e as políticas públicas teriam que dar uma atenção maior a esse tipo de população, que já é uma população extremamente vulnerável e a ação de uma doença dessa gravidade numa população que não tem água, qual é o status de atendimento médico que essa população tem? Deve ser menor ainda. Então, realmente é calamitante a palavra que vem à minha cabeça. Por aqui, a questão é ainda mais delicada em 12 estados que sofrem anualmente pelos problemas causados pela seca climática. São eles os nove estados do Nordeste e ainda Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. De março a julho de 2020, a gente conseguiu contabilizar que mais de 450, 464 municípios brasileiros estavam com condições mais significativas de secas. E ali, com dar ordem até por volta mais ou menos do dia 15 de agosto, com mais de 1.294 casos de Covid a cada 100 mil habitantes. Então, essas duas coisas adicionadas, esses dois processos adicionados, eles, de fato, trazem um impacto significativo para a sociedade, mas também para o meio ambiente. Nos períodos de seca, que são esses períodos tão conhecidos do Brasil inteiro, e conhecidos nossos especialmente, que são os nordestinos, têm essa dificuldade natural do acesso à água. Então, na verdade, hoje não se fala de combate à seca, se fala de convívio com o semiárido, porque, enfim, você jamais vai ouvir falar de um... do povo esquimó ou do povo da Sibéria combatendo a neve, porque é um fenômeno natural de lá. situação agravada durante a crise causada pela pandemia, uma vez que, além do acesso escasso à água, as famílias tinham também menos recursos financeiros. Quando nós falamos do risco de seca, nós não olhamos apenas a ameaça física, a falta de chuva, mas também a componente da população. É o que quero dizer com isso. É importante considerar as capacidades locais e as vulnerabilidades da população. considerando isso, com secas cada vez mais intensas e a população já vulnerável, principalmente na região semiárida, onde o acesso de água não é igualitário em todas as regiões. Muitas famílias vivem da agricultura na quadra chuvosa, que é no começo do ano aqui no Ceará, por exemplo, em outros estados isso modifica um pouco, mas no restante do ano você tem outras atividades econômicas que envolvem essas famílias. Porém, no período do Covid não é isso que acontece. Houve uma perda grande dos empregos e as pessoas estão com menos condições de trabalhar e oportunidade de trabalhar. Muitas famílias tinham o chefe ou a chefe de família que trabalhava com bicos ou informalmente e essa estatística do emprego reduziu no Brasil inteiro. E como a Covid fez muita gente enfrentar situações novas, isso também não é diferente no que diz respeito ao acesso a recursos hídricos. Regiões brasileiras estão sentindo junto da pandemia a dificuldade de ver a torneira da desigualdade fechar. O estudo recente mais completo sobre o assunto foi publicado em 2018 pela Agência Nacional das Águas. De acordo com o levantamento pelo menos 38 milhões de brasileiros foram afetados pela seca e pela estiagem em 2017. É claro, vale lembrar que esse ano foi um dos mais críticos no que diz respeito ao assunto. Só que chama a atenção que desde então períodos assim de sol quente, tempo seco e desabastecimento começaram a ser sentidos também em áreas onde isso não acontecia. A região sul do Brasil foi bastante impactada, tem sido bastante impactada desde o início do ano. A seca tem afetado os três estados da região e isso tem causado impactos para a agricultura, para o abastecimento de água, para a geração de energia elétrica, para a ictiofauna, entre outros impactos. assim também como a região centro-oeste do Brasil, que também tem sofrido com impactos das secas e com consequentes incêndios florestais. Tem vários estudos que mostram que a intensificação e a recorrência de seca de outros eventos extremos hidrometeorológicos estão sim associados, por exemplo, às mudanças climáticas, que está associada para o aquecimento global que está associada às emissões de CO2, por exemplo. Nas periferias das grandes cidades, a falta da água é só mais um entre tantos outros problemas. Esses territórios, por vezes, precisam conviver ainda com o descarte irregular da rede de esgoto, os abismos sociais e econômicos com o restante da cidade e a ausência do Estado nas discussões destes problemas. Em espaços assim, era questão de tempo para a bomba-relógio do novo coronavírus criar um caos. Na verdade, a gente sabe que quando a gente fala em quarentena e a gente fala em isolamento social, isso não é novidade para quem vive em favela. Quem vive em favela, na verdade, já nasce isolada socialmente. Então, essa ruptura não é uma novidade, ela sempre aconteceu, o que acontece nesse momento é que as pessoas começam a prestar mais atenção e ficam com medo também de uma possível anomalia social que possa acontecer nesse momento. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, pelo menos 6% da população brasileira vive em aglomerados subnormais, principalmente em regiões periféricas ou dentro de favelas. Isso corresponde a quase 13 milhões de brasileiros. E se torna um problema no momento em que a gente fala para as pessoas ficarem em casa, mas naturalmente deduzindo que essa casa é um lugar seguro, um ambiente controlado, o que muitas vezes não acontece nessas regiões, já que as pessoas dividem o mesmo imóvel com várias outras pessoas ou então onde há construções muito próximas umas das outras. Somado isso a um problema estrutural que vivemos de dificuldade ao acesso de serviços básicos como o acesso à saúde, isso pode resultar em um cenário muito triste. E 50% de quem vive em favela tem trabalho informal ou autônomo, o que faz com que as pessoas tenham na verdade renda zero. E aí naturalmente é um espaço onde as pessoas passam a ter mais medo porque sabem que não vão ter uma infraestrutura, não tem esse alimento básico, não tem hospitais de qualidade e aí tudo estão desempregados. Então ela fica em casa aguardando uma organização social chegar com seu alimento ou ir para a rua poder buscar e pescar essas possibilidades uma vez que o trabalho ela não tem e não tinha sobretudo naquele primeiro momento a cinco meses atrás. mas a favela obviamente que ela ia sofrer muito mais os impactos negativos dessa pandemia seja a nível político, seja a nível social, econômico. O primeiro é a falta de uma capacidade de atendimento em saúde, ou seja, qual é a situação que essa pessoa tem em buscar atendimento médico ou alguma coisa nesse sentido. a segunda é a condição de moradia nas periferias a alta densidade populacional a falta de saneamento básico ou mesmo para as populações ribeirinhas por exemplo tudo isso pode sim aumentar a chance de transmissão do vírus não só a consequência da infecção mas a capacidade do vírus se transmitir a ser transmitido nessas nessas comunidades. nas favelas e nas ocupações pelo país infelizmente ainda é normal pessoas sofrendo por doenças infecciosas ligadas a problemas de saneamento básico ou então transmitidas por vetores como ratos ou mosquitos. O saldo da covid não poderia ser diferente só no Rio de Janeiro a letalidade do novo coronavírus gira em torno de 11% quando separados apenas os casos e as mortes dos moradores das periferias esse índice sobe para quase 16% a gente não consegue ver saber exatamente os números nem de longe porque a gente não tem teste então se no asfalto os testes são difíceis você imagina nas favelas então a gente fica muito mais baseado a partir das pessoas que morrem que é um número expressivo mas seguramente é um número menor do que o que a gente imaginou vamos imaginar que a sociedade do asfalto ela não respeitaria o isolamento social ela não teria uso de máscara se a polícia não obrigasse elas a fazerem isso as praias estão cheias e estariam cheias há algum tempo atrás se a polícia não proibisse isso os clubes de futebol manteriam seus jogos e a torcida também iria em qualquer momento em qualquer fase da pandemia porque as pessoas elas sempre têm uma tendência a ignorar a favela também não é diferente ela é parte de tudo isso só que existe uma grande diferença você consegue controlar numa praia de Copacabana ou a entrada no estado do Morumbi mas você não consegue controlar as relações nas favelas porque o poder público nunca teve ingerência e muito menos nesse aspecto nesse momento sobretudo em relação a esses territórios mas o ideal é que essas pessoas não precisassem trabalhar conseguisse fazer o seu home office respeitando a quarentena como pedia o Mandetta ou como pedia a OMS com a paralisação de tantas atividades econômicas mesmo com a retomada que começa a surgir no horizonte a diminuição desse contraste social ainda deve levar um bom tempo se a favela parasse o país pararia obviamente porque quando você vai botar casulina no teu automóvel o combustível no teu caminhão pra poder você continuar fazendo a distribuição de alimentos quem tá lá abastecendo é um favela átrica quando você vai num mercado uma empacotadora um vigia um segurança é também um favela átrica nesse momento na verdade a gente simplesmente mais uma vez a gente só reafirma e ratifica essa diferença e como tudo é feito quando tudo pra favela é sempre mais difícil nesse momento tá difícil pra todo mundo e pra favela normalmente é muito mais e não é só o brasileiro que sofre com isso milhares de imigrantes vindo de outros países passam por essa situação ao chegarem por aqui e se estabelecerem nesses territórios periféricos no início de janeiro de 2020 a demanda de passagem na fronteira era a média de 800 pessoas por dia 800 pessoas por dia passavam na fronteira diariamente lá em Pacaraima que é a cidade da fronteira que é mais ou menos aqui 250 km de Boa Vista existia dois abrigos um abrigo indígena e um abrigo pra não indígena nesses abrigos o abrigo não indígena estava já com mil e poucas pessoas e as pessoas ficavam então ali em Pacaraima muito vulneráveis nas ruas nas ocupações assim como entre os moradores das comunidades o emprego foi uma das primeiras coisas cortadas deles a gente já percebia que tinha muitas pessoas passando necessidade nos aluguéis as pessoas que moram nos aluguéis que não tinha como se alimentar a gente começou a ver doações de custa básica quem por exemplo atendia dia a dia começou a atender pelo telefone e fazer tudo e depois abrir o escritório só pra pessoa pegar aquele aquele recurso e aí a gente começou a trabalhar de forma realmente online por exemplo quando começou o auxílio emergencial a gente fez uma jornada de apoio pra quem não tinha telefone mandar a gente embora porque não havia entrada de dinheiro para não comprar os alimentos para pagar o aluguel todas as coisas isso foi muito difícil com a pandemia com a pandemia o que a gente percebeu muitos migrantes não conseguiram mais se sustentar principalmente porque a Roraima não tem trabalho formal não tem empresas não tem trabalho formal e as pessoas que trabalham nas ruas que vivem de bicos vivem de atividades do dia a dia elas foram muito prejudicadas a preocupação de quem atua diretamente com esse grupo é de que após a reabertura das fronteiras brasileiras a entrada em massa de estrangeiros transforme a atual situação em um cenário ainda mais complexo a sociedade civil está discutindo com a operação acolhida que tenhamos um plano de abertura da fronteira que não seja uma abertura automática a partir dos governos que eles contem com as agências porque hoje temos que organizar o que a gente sabe da Venezuela pelas informações das igrejas que a gente tem contato lá é que tem 15 mil pessoas para entrar quando abrir a fronteira porque a realidade da Venezuela está cada vez mais difícil então a gente precisaria desse plano por exemplo o hospital de campanha que estava em Pacaraima ele foi realojado para Boa Vista então esse hospital de campanha para a Covid-19 ele não pode fechar e mesmo com tanta dificuldade quem cruza para o nosso lado da fronteira não busca a riqueza o ouro do amarelo da nossa bandeira mas sim a motivação no nosso verde de esperança para oferecermos isso então precisamos de mais do que trabalhos como o Projeto Caatinga que leva água a tantas casas da Pastoral do Migrante ajudando tantos irmãos a se estabelecerem por aqui ou então de projetos sociais nas comunidades é importantíssimo sair da margem para o centro das atenções do poder público acho que os desafios para as populações de clima semiárido são muitos e passam claro pelo desafio do poder público da vontade política dos gestores e claro da adesão da sociedade como um todo o meio ambiente as questões sociais não são responsabilidades exclusivas de governos então essa questão da política pública ela é essencial a gente viu aí o caos na saúde da política de saúde mas a gente precisa sempre estar atento cobrando dos nossos governantes agora principalmente dos gestores municipais essas políticas públicas que favoreçam todas as pessoas que necessitam seja imigrantes refugiados brasileiros todas as populações que estão presentes nas cidades e nos interiores também a gente está muito sem chão acho que a gente talvez a gente está nesse momento passando por uma grande crise mas talvez a maior crise que a gente pode que uma sociedade pode ter a gente no Brasil também está passando que é a crise de perspectiva em que quando a gente perde essa a gente perde todas as outras porque na verdade eu não consigo olhar para frente e perceber qual é o próximo passo porque ninguém diz o próximo passo nem aponta o próximo passo quando é um papel dos nossos chefes seja de Estado seja de Prefeituras e Governo Andando pelas ruas talvez você nem note a presença deles para muita gente eles são verdadeiramente invisíveis nesse momento ouvimos muita gente tratar assim as doenças os vírus por causa do assunto do momento poucos se lembram que na verdade existem seres humanos nossos irmãos em uma situação muito parecida a pandemia fez uma total separação entre a sociedade e a população de rua eu com o meu projeto certo dia eu estava atendendo e eu vi um rapaz gritando desesperadamente eu não sou o vírus eu não sou o vírus eu não sou o vírus ele abordou uma senhora pediu a ela algum trocado e ela atravessou a rua de uma forma mais rápida então ele se sentiu muito muito machucado com aquilo ele ali em total desespero ele gritava em meio a praça pública que eu não sou a doença eu não sou o vírus existe milhões de pessoas milhares desculpa milhares de pessoas que estão na rua essas pessoas elas eram invisíveis na nossa sociedade mas com a pandemia esta população ela realmente ficou visível porque como a população em situação de rua ela mistura com todos nós então a gente não enxerga ou a gente faz de conta que a gente não enxerga ou nós não queremos enxergar a estimativa do IPEA o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas é de que cerca de 100 mil brasileiros vivam nas ruas atualmente na cidade de São Paulo onde vive quase um quarto dessas pessoas houve um aumento de 50% nesta estatística nos últimos quatro anos Imagine você uma situação que a gente viveu em Manaus o pessoal está nos abrigos e esse abrigo a pessoa só pode ficar à noite só pode ficar à noite de manhã você toma um pequeno café e tem que ir para a rua e como é que você vai para a rua nessa situação de isolamento depois quando você vai voltar quando você volta você só tem um copo também de uma sopa quente para você tomar e dormir então essa população acaba também migrando para a rua porque queira ou não às vezes a rua é muito mais solidária quem está na rua então é uma situação de crescimento das pessoas que estão vivendo essa situação nas ruas e que exige de nós uma atenção maior o Léo viveu isso na pele por seis meses depois de enfrentar dificuldades pessoais e familiares resolveu viver nas ruas onde sentia que não causaria mais problemas a ninguém eu fiquei na rua durante seis meses eu fui levado pela dependência química eu recebi drogas durante 20 anos 17 anos de cocaína 3 anos de crack a dependência química se instalou na minha vida aos 21 anos quando eu perdi um filho de cinco meses de vida dia 20 de março de 2003 assassinado pela mãe foi quando eu mergulhei no mundo das drogas e aos 35 eu tive uma overdose em frente à minha mãe foi quando eu decidi já que era para sofrer que eu sofro só decidi não mais fazer aquela mulher sofrer e fui morar nas ruas do Rio de Janeiro a realidade é complexa pouco se faz para acolher essas pessoas atualmente se desconsiderarmos ações do terceiro setor e aí eu quero agradecer a tantas comunidades a tantas paróquias que tem feito a sua coleta de alimentos feito a sua sopa comida famílias que tem feito isso para dar de comer a essas pessoas e às vezes não só de levar a comida lá num lugar na rua mas de ter no salão paroquial um ambiente adequado para a pessoa poder lavar sua mão se higienizar para poder receber então há muita gente e a gente não pode parar esse trabalho hoje além de contar sobre a sua história de vida ele atua frente a um projeto que busca estender para outros a mesma mão que o ajudou e percebe o contraditório que a pandemia trouxe a essa população já que o isolamento eles já vivem porém suas casas são as próprias ruas são pessoas que não têm a oportunidade a possibilidade de fazer a sua higiene pessoal são pessoas que não têm a oportunidade de estar trocando as suas vestes a cada dia mais eles se sentiram mais excluídos a chegada da pandemia fez aquelas pessoas ficarem mais juntas umas das outras enquanto a regra não se aglomerar a população de rua se aglomera para se proteger porque você está ali exposto à calçada a todo tipo de violência é muito contraditório a política do nosso país e toda a situação que a gente vai vivendo o grande slogan da pandemia foi essa frase fique em casa fique em casa fique em casa e nós cidadãos civis a gente também usou essa frase com um argumento com uma prepotência mas enorme mesmo a população em situação de rua já vivia uma situação muito difícil no Brasil primeiro a questão da moradia então de repente vem a pandemia e diz agora vocês tem que ficar cada um na sua casa como é que um morador de rua ia para uma casa se ele não tinha casa ou não tem casa para morar a casa é a rua a outra questão é justamente a questão da higienização do distanciamento como fazer isso por exemplo nos albergues como fazer isso na própria rua quando você está vivendo na sua na sua na sua na rua alimentação até que é um fator mais mais fácil porque muita gente se dispõe na distribuição de alimentos agora a questão da moradia este é realmente um grande uma grande dificuldade porque passa a população em situação de rua olhando mais especificamente população de rua quem não tem moradia está mais a gente pode imaginar que o status imunológico da pessoa que é uma característica muito importante também deve se encontrar relativamente debilitada o status nutricional tudo isso interfere em como um organismo reage perante uma uma infecção viral qualquer nesse caso de um vírus com potencial de causar danos ou mesmo de levar a morte como o SARS-Coronavírus nesse momento em que a gente fala tanto daquela ideia de ficar em casa chama atenção a situação das pessoas que estão nas ruas que vivem nas ruas justamente onde a gente pede para que a população não esteja por outro lado estar preso isolado nem sempre é sinônimo de segurança a gente percebe isso quando vê os números de contaminados pela covid-19 dentro dos presídios brasileiros até o mês passado o número de casos da doença nos presídios brasileiros já ultrapassava a barreira dos 15 mil confirmados vindo de uma crescente de 72% em comparação ao mês anterior entre os funcionários também um dado alarmante mais de 7 mil foram infectados pelo novo coronavírus na verdade esse isolamento que você está falando Guilherme não tem nada a ver com isolamento real porque todas essas prevenções que estamos fazendo aqui fora seja com máscaras com gel de álcool o distanciamento isso não é possível no cárcere não é possível os agentes penitenciários estão estão indo e vindo sem dúvida sem dúvida e eles mesmo com bastante riscos nós temos bastante notícias de agentes penitenciários que já foram infectados estão afastados ou até faleceram nós temos notícias que muitos presos e presas são infectados nós temos presídios que 70 80% da população caçarária já está infectada essa incomunicabilidade também se trata que o estado não fornece os dados reais a densidade de pessoas numa área extremamente restrita ela por si ela já é preocupante e a baixa circulação de ar é um fator adicional para facilitar a transmissão do vírus então sim eu acredito que até verifiquei que existem alguns casos de surtos em presídios no exterior que tem uma condição muito mais humana do que a nossa condição dos presídios aqui do Brasil mas aqui no Brasil pelo que eu vi no começo de agosto você já começa a ter um grande número de infectados só que um dos problemas é você imagina que a gente já tem um grande número de infectados se eu não me engano no presídio no começo de agosto era alguma coisa perto de 17 mil casos 140 óbitos alguma coisa assim mas nos presídios os testes são extremamente escassos retrato que de maneira muito triste condiz com o que se vê no sistema carcerário brasileiro péssimas condições estruturais superlotações em celas e a violação dos direitos humanos olha sem dúvida a situação do cárcere está se alastrando já décadas sem investimento sério sem um olhar para políticas públicas que respeitam a dignidade do ser humano a superlotação a falta de remédio a insalubridade as torturas que acontecem diariamente nos cárceres o atraso com os processos nós temos 40 a 50 60% chega em alguns estados pessoas que estão presos provisoriamente sem condenação esperando meses anos o departamento penitenciário nacional é ciente das necessidades de melhorias mas vê com certa tranquilidade os números de casos que segue taxas parecidas da população não encarcerada um sistema prisional ela está um pouco maior do que a população normal porém a taxa de letalidade que são aqueles que morrem em decorrência da covid ela está mais de 5 vezes menor do que na população normal embora não queiramos tratar mortes como números nós sabemos que toda vida perdida é de se lamentar e isso nós não queremos tratar as vítimas da covid apenas como números mas isso também nos traz um reflexo do nosso trabalho mesmo assim reconhece que existem melhorias a serem feitas e que cabe também aos governos estaduais aplicarem as mudanças ou aderirem aos projetos propostos pelo DPEM para que ações de transformação dessa realidade aconteçam nas penitenciárias um ponto que é importante a se destacar também é sobre ações que foram feitas para diminuir esse impacto como nós vemos houve uma restrição do contato da pessoa privada de liberdade com seus familiares isso de fato é um ponto que nós nos preocupamos sim todos nós de certa maneira fomos privados de relacionamentos pessoais principalmente aqueles que estão privados de liberdade então houve um investimento nos estados ainda precisamos avançar nisso mas de visitas virtuais então é um ponto que fica de lição enquanto isso não acontece todos nós estamos presos a uma situação de degradação social que a qualquer momento pode nos atingir e se o mundo é nossa casa comum o problema do outro precisa ser encarado como um problema nosso também então a gente tira o sujeito coloca no no inferno que a tortura 24 horas e achamos que agora vai se transformar e vai sair como um anjo então é uma coisa que é uma utopia isso é realmente é muito triste que nós temos parece tão profundo esse sentimento de vingança e isso tem nada a ver com com o Jesus Cristo que queremos seguir que falamos tanto dele e ele fala né eu estive preso você me visitaste mas além disso lembrando só no texto na sinagoga de Nazaré Lucas 4 quando Jesus proclama seu programa ele fala eu estou para anunciar a liberdade aos presos e às presas imagina então todo esse complexo eu acho que deixa bastante excluída nas políticas públicas nesse cenário de pandemia né está fazendo seis meses né a gente está vivendo seis meses de pandemia seis meses de rua e eu posso falar para vocês seis meses de rua porque com toda certeza tanto a nível nacional as pessoas que tenham comprometimento com as pessoas de rua não ficarem em casa isso eu tenho certeza porque nós temos feito várias reuniões várias rodas de conversa do sul ao norte do nordeste ao sudeste né a gente tem conversado e a gente tem assim realmente dado parabéns a este grupo que realmente não parou em momento nenhum então é isso que desejo né essa corrente que continue nessa solidariedade esse olhar de amor ao próximo né porque a mudança está no amor né eu costumo dizer que a guerra ele já tem todos os dias né então a novidade para eles é ser amado né então toda vez que eu chego ali nas ruas com cobertor que eu chego com meu projeto com café da manhã com almoço né eles se sentem abraçados né e nesse do sentir abraçado que as pessoas tomam coragem né e sabem a ciência de que tem alguém aqui do lado da sociedade esperando por eles uma palavra do Papa Francisco a gente parar de ficar olhando para o nosso próprio umbigo né eu acho que isso é muito importante a gente tem que ah eu graças a Deus eu tenho minha cama eu tenho minha comida eu tenho a minha casa mas eu preciso olhar abrir os meus olhos e abrir o meu coração para saber que muita gente não tem aonde ficar não tem aonde ficar não tem aonde ficar Legenda por Sônia Ruberti